Este ano será realizado pela segunda vez o Bike Lama. É um rali de bike pelas trilhas aí próximas à nossa cidade. E olha só quem é o organizador desse evento, rapaz. Como é seu nome? Meu nome é Júlio San Diego. Júlio San Diego. Esse é o segundo ano que você realiza esse rali, né? Como é pra você realizar esse rali com seus amigos? É uma emoção muito grande estar realizando pela segunda vez o Bike Lama, porque a primeira edição foi um sucesso e esse ano nós esperamos muita lama. Você gostou da primeira edição? Gostei sim, foi muito bom. Tá esperando que esse ano seja melhor ainda? Melhor ainda. Quem é que te ajuda a fazer esse evento? Quem me ajuda é meu pai, minha mãe, as pessoas aí que patrocinam também, que eu não posso falar todos, por causa que pode faltar um e vão zangar. E agradecer também pelo espaço aqui. Quem é seu pai? É o Zezinho Corta-Lama que tá aqui presente. Quer dizer que o Zezinho Corta-Lama, que realiza também o rali de moto, te deu um incentivo. É a tua maior inspiração? É a minha maior inspiração. E como será o trajeto aí do teu rali? O percurso será por voar de sítio novo, para voltar pela barriguda dos Ninas, para chegar na Rua da Ponte, no bairro Mataduro. E a saída é a partir de que horas e que dia vai se dar o evento? O evento será dia 31 de março, e será a partir das 8 horas a concentração. Vai sair de onde? E também sobre as camisas. Qual o valor das camisas? As camisas são 20 reais, e estão vendendo lá na MC Motopec, na Rua Crescentos Raposo, ao lado do Bado Denô, e na Rua da Ponte, número 500, bairro Mataduro. Onde vai começar a ser feita a concentração? Vai ser na Rua da Ponte, número 500, bairro Mataduro. Aí a gente sai para ir para a trilha. A partir de que idade se pode participar? E tem alguma idade limite? Não tem idade limite, é só um passeio, pode ir qualquer pessoa. Tanto que as pessoas que não puderem adquirir as camisas, vão poder também acompanhar com as suas bikes? Vão poder participar, sim, porque é só um passeio, é só uma diversão para todos.